Pra ficar em casa além do Batman e Mad Escutando os hormônios BOTORHEAD Ficar em casa além do Batman e Mad Escutando os hormônios BOTORHEAD Porra, faz tempo, hein? É, eu sei que você é um apaixonado, por exemplo, por umas bandas que eu também gosto Por exemplo, os Ramones Porque Ramones é legal e pronto É Posso te falar por que é legal e pronto? Por exemplo, quando eu tava começando a tocar violão A primeira música que eu tirei foi dos Ramones Você se sente incluído Porque se você fosse esperar pra tirar uma música do Jimmy Page ou do Yes Saca? Você ia demorar 14 anos de conservatório E o MOTORHEAD que eu sei que você gosta muito, claro, o MOTORHEAD mais ainda Porque uma banda muito importante é a história do Lemmy Desde quando ela era a rua do Jimmy Hendrix E o MOTORHEAD por um tempo também foi o extremo Eu comecei ouvindo o ACDC, aquelas McQueen Quando veio o MOTORHEAD era o limite Eu fui em um show do MOTORHEAD Eu fui em alguns, cara Quando um ia ao show, todos iam ao show Eu só tinha dois ingressos Nós ficamos na porta, damos os ingressos de presente Ficamos na porta ouvindo lá de fora Assim, a gente ouviu tudo Porque era alto, pacas Isso que amizade, velho Isso foi muita amizade, realmente Seu dog estava ajeitado aqui, você estava espirrando agora É o Hickenbacker É o Hickenbacker Aliás, Lemmy Lemmy Hickenbacker Quando a gente começou no MTV, tinha uma banda que assim Ela podia ter começado com Heavy Metal Podia ter começado com Rock Farofa Com Hard Rock Mas que tomou a MTV de assalto Foi o momento mesmo dessa banda Que foi o Guns N' Roses Guns N' Roses que teve aquele começo conturbadíssimo É uma banda muito problemática E a gente viu em 1991 Rock in Rio, 91? A gente viu em 1991 Rio de Janeiro, Jungle, baby The Voz Eu vi o outro também Eu apresentei um Que foi no estacionamento, eu nem lembro de onde ali Chovendo, em São Paulo É uma banda que eu fiz uma crítica uma vez Do Guns N' Roses, eu achei o seguinte Foi a banda que me fez ir até o armário E retirar a jaqueta de couro novamente Estava aposentada até então E eles foram uma banda que é genuína Porque hoje você pensa bem Essas bandas que eram amigos que se encontram Ou pessoas que se encontram, começam a morar junto, fazer música São raras hoje em dia Não sei se eles foram a melhor banda do mundo Mas eles foram, em algum momento, a maior banda do mundo Sem dúvida E em 91, naquele Rock in Rio Eles eram a maior banda daquele festival E foi uma banda consumida pela própria grandeza Já pensou nisso? Foi, foi Pela própria pretensão do Axl Mas já começou errado, não é? Assim, o Axl era um cara errado Ele já traz uma hora e meia na primeira reunião Pra fechar o contrato com a gravadora Com a Gathing Com a Gathing, o cara virou assim e falou Vem cá, vocês não querem fechar, eu vou embora Mais um pouquinho, o cara traz uma hora e meia Não, os caras moravam na mesma casa É, Hell's House, é isso? É, eles eram abastecidos pelas strippers Exatamente, as strippers Às vezes levavam comida pra eles Não tinha banheiro na casa Eu acho que não tinha banheiro Era uma situação Eles tinham banheiro químico Alguns quaterões pra fazer as coisas Não tomavam banho E assim, muitos grupos E alguns momentos até assim Bastante condenáveis É uma banda que tem uma expressão em inglês Que é muito boa Que é Sleaze Sleaze é quando é meio sujo Mas aquela coisa do rock É, saca? Sim Meio engordurado ali Eles eram meio engordurados Sim, eles eram muito engordurados E é uma banda que parecia uma gangue Por isso que eu acho que fez tanto sucesso Porque as bandas foram perdendo isso Nos anos 80 ali Foi justamente o oposto, cara Todas as bandas de rock pesado Estão começando a tentar enveredar pelo pop Por um lance mais pop metal Poison, por exemplo Poison, Death Leopard Todas essas bandas Até o Iron Maiden Todos os caras mais redondinhos Mais bonitinhos O Ganzeroso aparentemente Era um bad boys Era um bad boys Lembra da entrevista pra MTV em 91 Que ele falou assim Não, eu não quero falar com esse rapaz Era o Zeca Camargo Ele falou assim Só falo com aquela menina Que menina? Aquela que eu vi na TV E qual é a menina? É essa aqui? Sim, é essa menina Como ela chama? Cuca Botaram a cuca no avião Ela foi lá entrevistando Só recebeu a cuca Só recebeu a cuca Ele tinha essas coisas Então, eu acho É que nem quebrar a quarta de hotel Eu acho uma bobagem Quebrar a quarta de hotel Eles quebravam todos Tinha um contrato pra isso Coisa que o Led Zeppelin fazia nos anos 70 Eles tentaram repetir isso nos anos 90 Pra mim Lembra? Em São Paulo Eles vieram fazer um show por aqui E daí falaram assim Aquela da MTV Falaram assim A gente vai fazer um almoço Um restaurante Eu lembro disso E vamos lá, VJs Eu fui, você também Também E daí a gente ficou esperando Os caras do Guns N'Ambrose chegarem E daí vem a notícia Que o Axl tinha jogado uma poltrona No átrio do Maxfield Plaza Lá da suíte presidencial Em cima dos jornalistas E ele acabou não aparecendo Ele não foi O Slash também O Slash também não Porque ele devia estar se divertindo com Sei lá Enfim Enfim E quem apareceu? Foi o Batera O Maxor O Duff E o Tecladista O Dizzy Reed Isso O Duff foi com a namorada Inclusive E eles foram muito simpáticos Foram muito simpáticos Claro que ele chegava às 4 horas da tarde Já tínhamos comido Eu lembro bem Mas eles foram muito simpáticos O Duff principalmente Ficou trocando a maior ideia É, é, não é? É E é um cara também que escreveu livro Estudou economia Não sei se você viu Ele é um cara que não se perdeu O Duff O Duff era ligado no Sex Pistols, né? Lógico Ele gostava do Sex Pistols Eu tinha uma banda chamada The Flags Que era uma banda punk Sim, sim Antes do Guns N'Ambrose Ele era um cara de verdade Eles eram grandes fãs do Harry Smith Maior banda do mundo pra eles Sim, sim, é um empreendedor Que também era uma gangue no começo, né, cara? É Pô, pega as primeiras fotos do Harry Smith A capa do primeiro, segundo álbum Você fala, pô, parece os Warriors, saca? Eles ressurgiram quando Eles estavam na merda Quando eles ressurgiram na época do começo No Guns, não é isso? Fim dos 80 Exatamente, foi em 86, né? Foi a música lá com Run G.M.C Muitas drogas Meu, eles cheiraram um avião É, então, tem essa história Eles cheiraram um avião Como é que você cheira um avião? Eu vou explicar porque eu tenho prática Você pega um avião Tritura o avião Estica em carreiras E... Pela bala É, isso Foi uma pista inteira, né? Nossa Senhora Ele era Foi um dos casos mais graves Pelo que eu saiba Foi o caso mais grave De vício em cocaína da história Foi o Stimental Tanto que o Glenn Hughes Seria um bom vice-campeão ali Quando ele soube Que o Stimental Ele tinha se curado Ele passou a acreditar Que ele também poderia se curar Ele falou, se o Stimental se curou Todo mundo falava isso Se o Stimental se curou Então todo mundo pode se curar Mas o Slash era outra história Era heroína, né? É, então Heroína É, eu acho As ambas são graves Eu não vou nem falar da gravidade Mas o Slash é um cara que Poderia ter morrido algumas vezes, né? É, quando eles estiverem em 91 No Rio de Janeiro E a gente foi ao show O Easy ainda estava na banda Estava, não estava? E a gente falava assim Pô, o Easy é legal O Easy é o Rony Wood Da banda Mais na boa Ele faz as bases E o Slash manda bala Era um casamento perfeito De dois guitarristas O estilo dele mesmo Era mais pros Stones Do que pro, né? Do que pro Brasil E o interessante é que assim Pelo que eu saiba O Easy saiu da banda Porque ele estava limpo Quando ele esteve no Brasil Ele estava limpo Não conseguia Tem vários casos de banda assim O cara se limpa e depois Não dá Continua convivendo com aqueles maluco Não dá Não ia dar Ele não ia segurar essa hora Tem o caso clássico lá No Bigadeth Os caras estavam tentando desencanar O baixista O Dave Alferson Estava tentando desencanar E o Dave Mustaine Botava no suco de laranja dele Que era o companheiro de balada Ele não queria perder o companheiro O cara tentando salvar Ele ia lá e sacaneava o cara Se você fosse obrigado A ouvir um disco Do Guns N' Roses E assim Se você pudesse escolher Só um Qual seria? Obviamente O Appetite for the Destruction Que é o É pra mim é o clássico Não dá nem pra comparar com o resto Use Your Illusion Acho um disco interessante Mas podia ter sido um disco só Exatamente É muito Eu não sei nem a palavra Eu ia falar eloquente Eloquente é positivo Eloquente É, mas é muito grandioso demais Se perderam naquela Sacou? O Axl Rose Acho que tentou ser o Elton John Exato A música preferida dele era o Benning the Jets É isso mesmo? É? Ele adorava essa música E ele queria ser o Elton John E ele colocava o Elton John Como o maior artista do Rock and Roll É isso Só que o que atraiu os fãs do Guns N' Roses Foi aquele lance perigoso Nesse disco eles perderam o perigo Eles viraram uma banda Quase pop Aceitável Que até a minha mãe achava bonitas as músicas É, mano Ah, November Rain é bonito Essa música É, November Rain Alguma coisa está acontecendo É Ele queria tocar piano Axl tinha um ego Do tamanho do Brasil, talvez Que o afogou Ele afogou ele Que deixou ele tão Tão Problemático É, problemático Que ele perdeu o timing Ele perdeu o timing Da vida dele Total Ele demorou demais Ele acreditou demais Na competência dele Ele falou O dia que eu voltar As pessoas viram atrás Só que ele esqueceu Que o mundo gira muito rápido E as bandas vão passando E quando ele voltou Com o Chinese Democracy lá Pouca gente prestou atenção De fato Antes do E o Zé Luj Ele já tinha tentado sair da banda Quatro vezes Deixou a banda na mão Não apareceu no show Ele pegou o nome, né Ele fez um acordo Com os caras E falou assim Tudo bem Eu continuo a banda Se o nome for meu Então o Dan Zé Luj Não sei o nome É por isso que ele manteve a banda Sem ninguém Da formação original Que patife Sacou É uma figura Para mim Em extinção Principalmente agora Que a gente perdeu Vários vocalistas Esse tipo de vocalista Esse é Gólatra Que os caras falam Maior do que o universo Tipo o Freddie Mercury Que com 14 anos Botou um mante E falou assim Eu vou ser gigante Eu vou ser popular Esses caras estão Em extinção Eu acho que tem Uma coisa positiva Nessa audácia Quando o cara é novo Ele acredita Que vai mudar o mundo E consegue mesmo Eu acho que as pessoas Estão perdendo isso Ou não Esses vocalistas Que realmente davam medo Tipo o Wiggy Pop O Axl Rose Que geram Acho que tem tentativas Quando a gente pega Por exemplo os Strokes Que tem lá O Juliano Casablanca Que ele fala assim Eu sou foda Eu sou gostoso Eu sou rico Milionário E eu não me aguento De tão legal Que eu sou É diferente É diferente Claro que é diferente Porque o Strokes Não chegou ao patamar De mega banda Aliás Século XXI Existe uma mega banda? Não Não Existem grandes bandas Tem boas bandas Tem ótimas bandas O Foo Fighters É uma grande banda É a maior banda do rock hoje É a maior banda do rock É a maior banda do rock Já Não tem alguma maior? Não lembro Não tem cara Eu acho que o Metallica Tenta chegar lá Mas não chegou O Metallica não seria nenhum Já extrapolou um pouco o rock É o metal Mas banda de rock Eu acho que é o Foo Fighters Sem sombra de dúvida E esses fenômenes Eu acho que Estão caramba Mais difíceis de acontecer Eu estou falando disso Por causa das personalidades Quais são as grandes personalidades? Você fala assim Anos 70 Tinha alguma personalidade Você faz uma lista De 40 nomes Agora Anos 80 Também Anos 90 Também Anos 2000 Peraí Deixa eu pensar aqui Tal pessoa Essa aí já é de 90 Jack White Sim Sem dúvida Mas não é mega Não é mega Nunca vai ser mega Eu acho que ele nem quer ser mega Eu acho que ele não quer ser mega Não quer ser mega E ele é um cara interessantíssimo É Ele é Um dos melhores Os caras mais interessantes Que apareceram Exato Exato De verdade É um cara de verdade Detroit Ouvia blues memo Toca a guitarra com raiva Montou uma gravadora Montou a gravadora Resgatou a Wanda Jackson Lançou o disco quadrado É É É um cara Eu acho interessante Várias bandas Os projetos paralelos Os raconteiros ali É demais É demais É demais Eu acho que é um O Ted Webber também Produziu discos bons É É É É Eu acho que é um cara essencial Hoje Qual que é a maior banda de rock Que você fala assim Você diz o que? Em atividade Eu já te falei Eu fui fighters Pra mim Pra mim Eu fui fighters Porque por uma série de razões Você ouve Eu ouço Você vai no show Então Já não é uma coisa assim Sacou? Mas é o O Dave Groh Eu acho que a figura dele É a figura mais interessante A gente fez um livro A gente fez um livro A gente falou sobre o Grunge A gente fala sobre isso Que assim Pô, Nirvana, né Nirvana, cara A gente tava lá A gente recebeu Nevermind em primeira mão A gente ouviu juntos Ali no prédio da MTV A gente falou assim Nossa Que som Que coisa louca A gente viu o show Dos caras em Los Angeles A gente viu O Novo Zélico jogando baixo Caindo na cabeça A gente viu A gente viu Um monte de coisa legal A chegada do Kurt Cobain Com a Carinha Foi muito legal Detalhes no livro Meu O Groh Foi essencial, né O Groh Foi essencial Por quê? Porque ele segurou essa onda Não era só um grande baterista Como ele descia a mão Muito mais do que Os outros ali no Nirvana Como ele fazia o back invoca Que era fundamental Ele cantava bem Ele cantava muito bem Fazia os back invoca Ao vivo E deu uma harmonização ali Que era o necessário Para o Nirvana Perdeu aquela coisa De banda tosca De sacada Ficou uma coisa E o Nirvana acaba Ele fala assim A Nirvana pode ter acabado Mas eu não Montefoo Fighters E vem numa longa caminhada Antes ele é convidado Para tocar com o Tompete Ele amava o Tompete Quem não? Quem não gosta do Tompete? Puta, eu amo o Tompete Eu amo o Tompete Ele seria o baterista Do Tompete pra sempre Daí ele falou Puta, você de novo O baterista Ele tinha condições De ser o front man A gente conta isso Até no Revellero No Casagastão No meu canal Sim, sim, sim Fala, fala Fala no Casagastão O Revellero A gente conta essa história Do Foo Fighters Que ele chegou a cogitar E ele chega a fazer um show Com o Tompete E depois ele desiste Porque ele fala Não, vou continuar Nos fundos da banda Eu quero ser um front man E daí o Foo Fighters Começa uma caminhada Ele chega assim Com algum status Porque ele era o baterista Nirvana E o disco foi muito bem produzido Todos os discos O primeiro ele faz sozinho E é bem feito É bem feito Ele grava tudo Ele grava tudo E pega Quando ele joga A primeira demo Do primeiro disco Falaram que parecia Aquela coisa de tubarão Sabe quando você joga Uma piranha Você joga um pedacinho de carne Porque os caras das gravadoras Queremos esse cara Começaram a fazer milhões De ofertas pra ele Sim, sim E ele se aproveitou Muito bem disso Porque ele não é burro Nem um pouco E sabe o que é o mais legal dele Que é a mesma coisa que o Kurt Cobain fazia Eles reconhecem aqueles que eles gostam Que influenciaram eles Eles sempre estão falando bem Dos caras que eles ouviram Tanto que ele chamou o Joe Walsh Pra aquele disco que ele gravou Em oito cidades Chamou o cara do Chippy Trick Sacou? Eles sempre estão homenageando Entrou o Brian Maynum Pra tocar com a Lady Gaga E algum fez desses prêmios O único cara que levanta Na plateia é ele É, eu lembro Eu tava transmitindo isso aí Então é, só aí tem meu respeito Rock and Roll Hall of Fame O Rush sendo introduzido E ele levanta também Bate palma É um puta cara simpático Eu entrevistei ele em 97 Tem entrevista até no canal Que a gente botou Cara, ele foi um doce A gente passou o dia inteiro lá no estúdio Enchendo o saco dele Só na boa Porque ele percebeu que a gente gostava de música E ficou falando de música Então ele é um cara que nem nós Por isso que eu gosto De ter um cara desse Representando o rock hoje em dia Ele não é um cara de mentira Por isso que eu gosto de você O que você me levou Pra conhecer o Johnny Johnson Nossa, sensacional Sensacional Eu lembro bem disso também Eu lembro do Johnny Johnson Pô, pra caralho Foi maravilhoso Sabe que naquele dia eu fui demitido Como assim? Eu fui demitido naquele dia Do Johnny Johnson Ele tinha o autor da entrevista Do Johnny Johnson E... O... Me chamou e falou assim Então Você está demitido Nossa, eu não sabia disso É... História... Que história, hein, Thunderbird? É... Que história, hein, Thunderbird? Que história, hein, Thunderbird? Eu sei que assim